Nós viemos até o batalhão do Corpo de Bombeiros justamente para esclarecer esse ocorrido aqui em nossa cidade, no qual criminosos usaram o nome da corporação do Corpo de Bombeiros para poder aplicar um golpe ao empresário de nossa cidade. Então estamos aqui para falar com o Sargento Saraiva, que vai fazer esse alerta para empresários, microempresários, donos de estabelecimento em geral, né Sargento? É isso aí, Subbano. Chegou ao nosso conhecimento que uma empresa da cidade recebeu uma ligação para tratar da regularização do imóvel junto ao Corpo de Bombeiros. A pessoa informou que estava irregular e que precisava fazer um recolhimento de uma taxa de R$ 699,00 e a pessoa, sem se preocupar muito, acabou fazendo o depósito. Só depois descobriu que se tratava de um golpe. Vale ressaltar que o Corpo de Bombeiros não trabalha dessa forma, né Sargento? Sim, nós não enviamos e-mails para informar que a edificação está irregular, não temos um serviço externo para fazer esse tipo de informação, Também não ligamos para fazer esse tipo de informação. O Corpo de Bombeiros vai até o local para fazer todo o trabalho que é feito normalmente de laudos, enfim, de envio de alvarás e outros serviços? Sim, mas após a iniciativa do interessado, que deve vir na corporação, tratar desse assunto da regularização. Depois que ele satisfazer algumas exigências burocráticas junto ao Corpo de Bombeiros, pessoalmente é que nós vamos no local. Agora, quando a pessoa receber algum tipo de informação, algum tipo de ligação como essa que esse empresário recebeu, o que deve fazer primeiramente? Bom, a pessoa pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros para tirar a informação, para saber maiores informações e saber se tem algum tipo de verdade no que for informado. E também, dependendo da situação, registrar um boletim de ocorrência. O fato é que os empresários terão que ficar atentos nesse tipo de serviço que o Corpo de Bombeiros não faz? Exatamente. Aqui em Matão nós tivemos uma notícia de apenas um caso, mas em Araraquara houve acho que 15 casos desse tipo de fraude.